Como faz pra lavar o amigurumi? Pergunta Mara. Depende do amigurumi. Mara, se o amigurumi é pensado pra ser lavado, como os meus projetos, a maioria deles são, e eu aviso quando eu desenvolvo eles, tá? Eu, na maioria das vezes, especialmente os que são destinados a bebês, eu penso em todos os detalhes pra que eles possam ser, inclusive, lavados na máquina e testados por mim, tá? Então, dá pra lavar na máquina se o projeto for pensado. Usa aqueles saquinhos de roupa delicada, no ciclo delicado, obviamente, né? Então, bota ela na máquina com sabão neutro, tranquilo, sem aquela centrifugação super forte, aí depois tira da máquina e não pode pendurar, assim, porque senão vai espichar e vai deformar a peça. Tem que botar ela como se fosse numa caminha. O que eu faço, eu tenho aqueles estendedores de parede que a gente puxa, assim, sanfonado, sabe? E aí eu boto, então, uma toalha, que aí faz como se fosse uma caminha mesmo pra ele e deixo deitado ali, não deixo no sol direto, né? Mas que pegue bastante calor e vento. E aí vou virando ele, assim, mais ou menos. Antes de botar ele ali estendido, eu abraço ele com a toalha, dou umas apertadinhas, assim, pra tirar um pouco da água, já ajudar a secar. E aí, então, eu deito ele naquela caminha. Mas tem peças que não podem ser lavadas, dependendo do material que for utilizado. A Princesa Rose, por exemplo, da Fofolândia, não é aconselhável lavar ela por conta do cabelo, por conta do vestido, que é feito com tecido, né? E o cabelo que tem uma lã é diferente, tem um penteado diferente, então não é aconselhado lavar. Aí seria só mesmo aquelas lavagens a seco, com um sprayzinho, que tu vai e tira, assim. Mas como ela é feita pra meninas maiores, ou se for feito pra bebês, pra decorar a prateleira, não tem problema, tá? Então depende da peça. Tem peça que tem arame dentro, e aí também não é aconselhado lavar. Então depende muito da peça. Depende de amigurumi para amigurumi, mas tem essas situações, tá? E aí? Depende de amigurumi para amigurumi para amigurumi.